Eu desejei que esse momento fosse exatamente assim. O barulho das ondas. O rio, a sua fluidez. O vento balançando as árvores. Onde tem muito de nossa história é presente. Eu e você no nosso paraíso. Não tem o que falar, o corpo é especial. Essa força, ao mesmo tempo, delicadeza. Uma mulher, pra mim, eu falo pra ela que ela é perfeita, ela fica brava que eu falo isso, mas não tenho o que dizer dela. Quando eu caso com uma pessoa, eu caso com a alma dela. Com tudo que ela teve que se transformar pra chegar até aqui e dizer sim. Pensando nela, todo dia, toda hora. Passando pela minha janela, todo dia, toda hora. E de hoje em diante eu prometo ser sua, somente sua. Se você prometer ser pra sempre meu, pra sempre nós. Eu quero que vocês levantem suas mãos esquerdas, na direção desses queridos. que vocês deixem passar as boas lembranças dos momentos que vocês já tiveram com eles. Passa o céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida. A gente mais do que nunca sabe a dificuldade de estar aqui, é longe, é difícil. É gostoso, mas é gostoso. É gostoso, mas é gostoso. de me ser morto. Eu amido! Eu amo! Tchau, tchau.